E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Aqui pessoal, para você que é novo no canal, nós estamos na estrutura de controle na 40 mais 140. Essa estrutura de controle, ela fica a 40 quilômetros mais 140 metros da barragem de Jati até aqui. Estou gravando essas imagens aí para vocês, para levar essas informações e atualizações para vocês e a gente matar um pouco das saudades, né? Que quando essas águas estavam descendo para cá, teve dia de 5 e meia da manhã, eu estar nesse devido local aqui gravando imagens para levar até vocês. Hoje, nós estamos gravando essas belas imagens aqui, mostrando um volume de água bem considerável aí no canal, como vocês estão acompanhando aí. Uma água bem limpa, bem cristalina, sentido Riacho Seco. Ali é porque o número já está bem apagado, mas nós estamos a 40 quilômetros mais 140 metros da barragem de Jati até aqui. É porque está bem apagado, pessoal, mas vocês olhando direitinho aí dá para a gente perceber ainda. 40 mais 140, aí é a distância do canal da barragem de Jati até aqui. E desde já, quero deixar aí um forte abraço para todos vocês das 5 regiões do nosso querido Brasil. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Deixar um forte abraço para todos os meus familiares desse todo o Brasilzão afora. Fica aí meu forte abraço para todos vocês. Olha aí, pessoal, que belas imagens, lindo de se ver, a vegetação sempre verdinha, como eu sempre comento nos vídeos para vocês. A gente não podia deixar de registrar essas belas imagens e mostrar para vocês que não conhecem a nossa região, né? Como dá para vocês ver aí, lindo de se ver mesmo. E está amontinhando aqui, e aqui é a estrutura de controle. A estrutura de controle 40 mais 140, que ela fica a 40 quilômetros da barragem de Jati até aqui. E daqui para o Riacho Seco, ela fica aproximadamente aí quase 13 quilômetros de extensão. Portanto, muita água que está descendo aí no canal, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Água com força. Lindo de se ver mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A comporta que está aberta é a comporta central ali, que são três comportas nessa estrutura de controle. São três. Aqui está liberando as águas, sentido Riacho Seco. É a comporta do meio. Como dá para vocês verem aqui, ó. Um volume de água bem considerável no canal. E sem deixar de esquecer, né? Agradeço novamente a todos vocês. Meu amigo José Martins, lá do Rio de Janeiro. José Carlos Miranda, lá de Santa Catarina, de Florianópolis. Marcelo Soares. Todos os membros do canal que acompanham o meu trabalho. Agora me falhou na memória o nome dos membros do canal, mas sinta-se lembrado e abraçado por o repórter do canal Erivando Aventuras e Pescaria. Belas imagens, pessoal. Show de imagem. Tem muitos vídeos para vocês, os que já foram postados e a gente tem que registrar, né? Essas belas imagens para vocês, só para levar informações e atualizações e a gente matar um pouco das saudades, né? Que a gente fez essas coberturas das águas avançando aqui, sentido Riacho Seco. Fica aí, meu forte abraço a todos. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós.